Como fazer o uísque na sua casa? Imagine que fazer uísque é simples. É como fazer um bolo, você segue uma receita e com alguns ingredientes você tem o resultado desejado. Os ingredientes variam dependendo da receita, assim como a receita pode variar dependendo dos ingredientes. Existem vários tipos de uísque e para cada uísque você tem ingredientes diferentes, mas a fórmula parte de um princípio mais ou menos conhecido mundialmente e meio que padrão, ou seja, você vai encontrar muito pouco variações dessas receitas. Primeiro de tudo, nós precisamos de água. É o ingrediente principal do uísque. Mentira. Não é. Mas algumas destilarias acreditam que é. Muitas delas apostam em fontes de água cristalina e de água pura para que sirva até mesmo como marketing para que seus uísques sejam bastante renomados. Eu, particularmente, não acredito muito que a água influencia tanto assim no uísque, mas muitos especialistas discordam disso. Para fazer o uísque na sua casa você precisa nada mais nada menos do que água filtrada, só isso. Outros ingredientes importantíssimos para a fabricação do seu uísque são fermento, grãos, um barril e uma panela. Os grãos que você vai utilizar variam dependendo da receita e do uísque que você quer obter. Alguns uísques são feitos a partir de milho, outros são feitos de cevada, aveia, trigo, até mesmo arroz. Os uísques que vêm do milho são os conhecidos bourbon, que são uísques tradicionalmente americanos e nos Estados Unidos existem o bourbon e o Tennessee uísque, que são um tipo de uísque mais doce porque o milho ele traz essa característica. Esse uísque eu fiz há mais ou menos uns dois anos e ele é feito a partir de um malte de cevada belga. Esse tipo de uísque feito com apenas um grão de cevada maltada é conhecido como single malte. amido, mas vamos falar desse uísque já já. Os grãos que você vai utilizar contém amido, ou seja, esse amido é uma espécie de açúcar que futuramente será convertida em álcool. Diferentes grãos se comportam de diferentes maneiras na hora de ferver essa mistura. Se você for ferver o milho, você precisa atingir uma temperatura de 64 graus, mais ou menos, até que esse amido seja retirado do grão e transferido para a água. Após ferver essa mistura, você coloca em um recipiente e esse líquido a partir de então será chamado de mosto, onde será introduzido o fermento biológico, não é fermento químico, e esse fermento nada mais é do que leveduras. As leveduras são organismos vivos que irão transformar, ou seja, converter o amido dos grãos em álcool etílico, ou seja, o álcool que vai te embriagar. Após ficar um bom tempo nesse recipiente totalmente vedado, livre de oxigênio e com uma saída para o gás carbônico que será gerado nessa reação química, você retira esse líquido do recipiente e introduz logo então no barril. O barril é responsável por transferir os sabores finais para o seu whisky. Poucas bebidas são colocadas em tonéis de alumínio ou de inox. Os whisky, por lei, precisam ficar três anos dentro de um barril, ou seja, a lei escocesa. Na lei brasileira, esse tempo é de dois anos. Os whisky americanos têm uma madeira característica do barril de carvalho americano. Outro barril muito conhecido é o barril de carvalho francês, que tem uma característica muito marcante. Este barril é feito de umburana, que é uma madeira muito conhecida no Brasil e é bastante utilizado na maturação de cachaça nacional. Após o tempo de maturação concluído, o whisky já pode ser engarrafado e comercializado com o rótulo característico da região ou da forma com que ele foi feito. Após dois anos eu resolvi abrir esse whisky. Na verdade, ele não é um whisky, ele não ficou dois anos em um barril, mas eu considero o whisky pela produção e pela forma com que eu fiz ele. a cevada que foi utilizada também dá uma característica muito marcante. Eu consigo sentir principalmente o álcool, já que ele não ficou dois anos em um barril, ele não pôde perder essa essência alcoólica, porque como funciona? O barril é feito de madeira. A madeira possui poros, onde no frio ela se fecha e no calor ela expande. Dependendo do clima e de outras variações, o whisky libera álcool, que é perdido durante esse processo de maturação. O que vai ocasionar na suavidade, melhor dizendo, o tempo que ele fica dentro do barril vai arredondar todos os sabores que essa bebida pode oferecer. Esse whisky, ele é bastante jovem e o álcool está mascarando várias características importantíssimas do malt. Após deixar o whisky descansando alguns minutos para que esse álcool possa ter evaporado, eu consigo sentir melhor algumas notas que estavam mascaradas, por conta desse álcool em excesso, que não foi possível de transpirar na maturação do barril. Eu não esperava que esse whisky fosse tão oleoso assim, ele é mais viscoso do que os os blended malt que são vendidos. As lágrimas demoram bastante tempo para cair. Eu não esperava que esse whisky fosse ficar assim viscoso, isso é interessante, ele demora criar as lágrimas e escorrer, escorre lentamente. Eu acho interessante, na hora de degustar ele tem uma viscosidade, ele não é tão ralo, não é muito fino. O cheiro lembra baunilha, lembra frutas secas, o paladar ele é bem alcoólico. O álcool é bem tenso, ele tem um ardor, não é apimentado, é um ardor. Eu sinto o esfumaçado do malte, é um malte estofado, isso é muito bom. Eu sinto frutas secas. Ele tem o gosto do barril de hamburano, é um gosto adocicado, lembra baunilha, mas finaliza bem rápido. Finalização é muito rápida, o gosto some rapidamente. Então é isso. Logo mais eu vou trazer um vídeo mostrando a parte prática da fabricação desse whisky e vou trazer um outro vídeo também falando sobre o moonshine. Moonshine é uma espécie de whisky que não passa pela maturação em barril, é apenas feito a moagem e a destilação. Eu tenho alguns exemplares de moonshine que eu fabriquei e ele é bem rápido de se fazer, não leva tanto tempo por conta da maturação que não acontece. Logo mais eu vou trazer os vídeos sobre o moonshine e sobre a fabricação do whisky artesanal. Então obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau.